A gente vai intercalando aqui para poder tratar de vários assuntos. Eu queria voltar, isso é um ponto que eu percebi desde ontem, não, desde antes de ontem do dia da sua fala, que os seus adversários, as pessoas que querem atingir, focam também que a questão do fato de você ter pertencido a um grupo e assim que terminou a eleição ter ido para outro grupo, aí vem logo aquela história, se vendeu e tal e coisa. E na verdade o que nós vimos, aí o que eu quero ouvir a sua opinião, é que não foi só o vereador José Nildo que deixou o seu grupo e foi trabalhar com o grupo da prefeita. Vemos aí a professora Vânia, que foi eleita, chegou a ser secretária do governo Magro e logo em seguida a eleição foi trabalhar com o grupo da prefeita, nós tivemos a Lara, vereadora Lara, que era do grupo do Igor, também hoje, salvo engano, faz parte da base do governo. Então, esse movimento, ele é natural. Agora, eu queria que você explicasse assim, porque, José Nildo, as pessoas tendem a achar daqui que o determinado líder é dono do vereador, né? Há o vereador do Magno, há o vereador da Belezinha, não, o vereador é do Igor, e na verdade o vereador é do povo, o vereador foi eleito pelo voto do povo, né? Ele pode até pertencer a determinado grupo A, B ou C, mas ele tem todo o direito de migrar, de não entender que aquele grupo não é o melhor, enfim. Eu queria entender que você falasse aí um pouco sobre isso. Qual era o acordo que você tinha com o doutor Magno, terminou a eleição, você ficou, você ficou, se achou tranquilo, livre para permanecer no grupo de oposição ou fazer parte do grupo de situação? Eu acho que é bom que a gente explique isso, para ficar bem claro, José Nildo. Sim, ó meu amigo, Léo Castro, muito boa sua pergunta, né? É o seguinte, todos sabem, Chapadinha, todos que fazem política comigo, né? Da agora, né? Desde 2015, quando eu comecei a militar politicamente em Chapadinha, 2014, a gente deu o Paulo Neto, inclusive em 2012, eu dei uma força para a prefeita atual, a pedido do deputado Paulo Neto. Trouxe meus amigos para votar para ela, né? E aí em 2014, eu venho fazendo campanha em Paulo Neto, 2015, construindo a minha vida pública em Chapadinha, né? E todos sabem que eu sempre fui um cara independente, né? E agora na eleição de 2020 não foi diferente, não. Eu fui, eu acredito, respeito meus nobres, nobre amigos, colegas que foram candidatos no período, né? Que eles iam muito na casa do ex-prefeito Magno, eu acredito que se eu tiver, tiver ido durante a campanha toda na casa do ex-prefeito Magno, se eu tiver ido cinco vezes, foi muito. Por quê, meu amigo? Porque eu sempre usei essa palavra e sempre vou usar e sempre eu irei honrar com ela. Eu sou independente, eu fui independente na minha campanha, independente de Magno, eu fui independente de Belezinha, de Igo, de Aldirinho, de quem quer que seja. Eu só dependo do meu povo, eu dependo dos meus amigos para fazer a nossa campanha. Eu fui eleito com o povo e para representar o povo. Não fui eleito pelo Magno, não fui eleito por pessoas de poderes aquisitivo, que poderia alguém dizer que estava me ajudando. Não. Fiz uma campanha independente, fiz a campanha com meus amigos, campanha pé no chão, campanha onde todos admiram o nome do Josinheiro Garreto. O Josinheiro Garreto tem um nome leve para se trabalhar, porque é um rapaz que está presente no dia a dia, é um rapaz que sempre as pessoas puderam contar, que me liga, que eu atendo, que vai na minha casa, que eu recebo, que eu vou na casa do meu amigo e que sou bem recebido, porque o eleitor gosta disso. O eleitor gosta da atenção, das pessoas que vão visitar, as pessoas gostam do candidato, do vereador, ou que seja o prefeito, quem quer que seja, que esteja presente no cotidiano, no dia a dia, que não esqueça do seu amigo, que esteja do seu lado. O eleitor gosta disso. Sobre as meninas aí, as minhas colegas parlamentares, a nobre amiga Vânia e a minha amiga Lara, quem eu quero mandar aqui um abraço para elas, eu não entendo o posicionamento delas, não tive em acordo delas, não tenho conhecimento de acordo nenhuma delas, mas eu acredito que não seja o que elas talvez imaginavam, é o que imaginam, porque a insatisfação, pelo que a gente conversou há algum tempo, eu não sei se depois dessa minha entrevista, ou depois do meu depoimento na Câmara na terça-feira, se a prefeita, belezinha, vai dar o valor que elas merecem, ou os demais geradores da base, né, que merecem, porque todos merecem, todos que foram para a rua merecem, porque que brigou por voto para ela merece, e elas foram convidadas igual já os líderes que a gente foi convidado. Esperador. Sim. Exatamente nesse ponto, e eu já estou furando aqui a fila, tomando o lugar que acho que era a pergunta do... Eu quero concluir, mas sim. Sim, mas exatamente nesse ponto bem aí, é que o senhor mencionou a relação do tratamento da prefeita com os demais vereadores. Aí, no que eu lhe pergunto, essa questão de não considerar as demandas e tratar com certo desrespeito, pelo que o senhor convive e sabe ali da Câmara Municipal, é exclusivo ao vereador José Nildo, ou isso está acontecendo com os outros vereadores também? Eu não concluí, e vou concluir a sua pergunta, porque assim, a gente acaba conversando com todo mundo, você sabe disso, né? Somos um parlamento com 15 vereadores, e a gente acaba conversando com todo mundo, e a gente acaba escutando as necessidades e as indignações, e quando as pessoas estão indignadas com as coisas, quando não estão satisfeitas. Eu não vou citar o nome de vereadores, até por respeito, né? Isso não se faz de maneira alguma, mas a gente viu, eu vi de alguns vereadores que não estão satisfeitos pela forma dela tratar, até de não honrar os compromissos com os colegas vereadores. É triste, é muito triste isso que ela está fazendo. Ela não é política, como eu falei, ela não é política, ela não está sabendo ser política, porque a pessoa tem que saber ser gestão, a pessoa tem que gerir realmente o município. Todo mundo sabe disso. Quem é que não é capaz de gerir o município? Todo mundo é capaz. Agora, só que ela não, infelizmente, o negócio dela é só, é só querer saber de contar o dinheiro da prefeitura, ela quer saber da máquina, do dinheiro da prefeitura. Ela não sabe ser política, ela não sabe ter os aliados perto, porque ela tem que ter o aliado. Daqui a pouco ela perde mais um, um vereador, e aí, quando ela precisar aprovar os projetos dela, vai fazer o quê? Eu não sei se depois dessa nossa entrevista, ela vai querer chamar o vereador dela. Talvez ela faça isso, e é o que ela deve fazer, chamar os amigos dela e dar oportunidade. Ela tem que fazer isso, né? Porque depois dessa entrevista, ela pode chamar, porque daqui a pouco ela começa a perder. E aí, ela não vai ter a maioria suficiente, absoluta, para poder aprovar os projetos dela, porque tem projeto que ela precisa de dois terços, e aí ela vai fazer o quê? Né? Então, ela tem que abrir o olho, ela tem que saber gerir o município, mas tem que saber ser política também. O coração dela não pode ser só dinheiro, não. Não pode ser só moeda, dinheiro, não. Ela tem que ter cuidado com isso.